Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar pra vocês de um assunto que o que me motivou a falar sobre isso foi uma discussão que eu vi num grupo de WhatsApp de jogo de tabuleiro aqui da minha região que o pessoal tava comentando qual que seria o tom certo pra você se portar, por exemplo, durante uma jogatina Se você deve, se tem que ser um tom um pouco mais descontraído na zoação, tem que saber entender isso daí ou se você, se a ideia é o grupo ficar mais concentrado, mais focado ali no jogo e tal Então essa é uma questão que eu acho que é muito pessoal de cada um, né? Vou falar um pouquinho do que foi discutido e vou no final falar um pouquinho da minha opinião Então algumas pessoas acho que estavam comentando que parece que alguém queria jogar um pouco mais focado queria uma jogatina um pouco mais séria ali, que o pessoal levasse a séria ali o jogo e parece que tava rolando ali uma zoação, um monte de brincadeiras ali na mesa, né? Eu não lembro exatamente que jogo que tava sendo jogado, tá? E aí isso daí gerou uma certa discussão, né? Que realmente um dos argumentos que foi colocado ali que eu concordo é que o principal objetivo ali do jogo é a diversão, tá? E a galera se divertir, o pessoal às vezes, né? Normalmente joga à noite, tá voltando do trabalho Às vezes tá com a cabeça cheia, né? Às vezes da semana inteira Eu, pelo menos, tenho um dia que eu saio pra jogar Então é aquele dia que eu desestresso, né? Então, realmente o objetivo é divertir, né? Às vezes alguém queira lá o jogo super sério ali e tal Ah, vamos parar com isso e tal, joga logo aí, né? Pode quebrar esse clima de diversão Por outro lado, eu acho também que se a mesa é um jogo, às vezes, Que exige um pouco mais de concentração e a mesa tá naquele clima Ter uma pessoa que destoa ali, querendo fazer brincadeira demais E demorando pra jogar, interrompendo o raciocínio das outras pessoas Também pode atrapalhar a diversão daquelas pessoas Então, eu acho que a questão é... não é nem... Eu sempre falo, né? Que o mal desse mundo são os extremos, né? A questão é a gente saber avaliar a situação Saber avaliar se o jogo que a gente tá jogando O que que cabe ali, né? E tentar ver também o clima do grupo, né? Às vezes, se é um grupo que são pessoas que são amigas suas há muito tempo Cabe, às vezes, uma gozação a mais, uma brincadeira e tal Às vezes, se é um pessoal que você não conhece ainda muito bem Não tem tanta intimidade Talvez, fica ali esperando pra ver qual é Se é um grupo mais pro lado da brincadeira Tenta entrar ali na brincadeira Se você vê que é um grupo mais sério Talvez não valha a pena Ser você a puxar aquela brincadeira E também avaliar a questão do jogo Tem jogo que é mais pesado Que exige um pouco mais de concentração Tem jogo que é mais pare, né? Que cabe ali uma zoação Eu, por exemplo, acho que jogo de controle diário Onde você tem conflito direto Acho que cabe ali você ter uma provocação, né? Você fala Olha ali, o cara tá se expandindo ali pra aquele lado Fica de olho, né? Aquela coisa Olha ali, o cara tá ficando muito forte De fazer uma provocação Ih, peguei seu exército Nossa, o cara ali te prejudicou Eu não ia deixar, né? Tentando criar aquela rixa ali Entre os jogadores na mesa Num jogo de controle diário É o tipo de coisa que cabe Que é aquele conflito ali E acaba tendo um metagame ali De, ó, te ajudei aqui Ó, o cara tá te prejudicando ali Olha, aqui eu não tive escolha, hein? Tá, ó, desculpa aí Mas não teve jeito Então, ele é um jogo que eu acho que cabe um pouco mais Dessa provocação ali na mesa Você tentar instigar os outros jogadores contra alguém Ou tentar livrar a sua barra Mas, assim, eu acho que vai muito A minha sugestão é Se você tá entrando num grupo novo Tá Tenta ver qual é Tenta seguir o clima Que vai ser, né? Eu, por exemplo, gosto de jogar muito solo Jogos que precisa De um foco, né? De um clima Mais, por exemplo Mansions of Madness This War of Mine Que é um jogo ali Que existe uma concentração Que a pegada dele É um clima mais de Suspense e tal Eu acho que Às vezes tem alguém ali Que vai estar fazendo brincadeira Vai quebrar Aquela proposta do jogo Então, eu, por exemplo Já prefiro jogar ele solo Tá Porque aí eu tenho certeza Que eu vou conseguir focar E vou conseguir fazer o clima Eu gosto de jogar na zoeira Acho que tem um momento também Então, tenta perceber aí Pelo jogo Pelo grupo E aquela coisa Se o jeito do grupo Não se adaptar Ao seu jeito Né Ou se o jeito De alguma pessoa do grupo Não estiver agradando Né Eu acho que o limite é Se está prejudicando A diversão das outras pessoas Acho que passou do limite Que é saudável Né A ideia ali É que a sua diversão Termina quando começa A diversão do outro Né Então, se você está estragando Ou atrapalhando isso De alguma forma Então, alguma coisa Tem que ser revista aí Certo, pessoal? Manda aí nos comentários O que você acha sobre isso Qual que é o limite ali Qual que é o clima do seu grupo Certo, pessoal? Então, um abração Até o próximo vídeo Música 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 Música